E aí galera, beleza? Faz muito tempo que eu não venho aqui fazer vídeo e hoje por um motivo especial eu resolvi fazer. Aqui no Rio Grande do Sul tá um calor absurdo, tava um calor absurdo, graças a Deus hoje choveu e deu uma baixada na temperatura, hoje tá em torno de 20 graus, mas faz mais ou menos aí umas duas, três semanas que a gente tá realmente sofrendo porque tá muito quente aqui. Essa semana aí foi 35, 40, 38 graus, bem difícil. E eu tô há muito tempo aí sem fazer vídeo, sem falta de vontade, falta de tempo mesmo, mas hoje eu vi uma coisa que sério, assim ó, é surreal, faz a gente querer desistir de muita coisa, né? Esses dias eu tava conversando com um colega de trabalho e ele falou assim, cara, o que que aconteceu assim na tua vida que tu viu que, assim, tu realmente perdeu a esperança na sociedade, que tu viu que a sociedade não tem jeito, assim, de forma geral falando. É claro que a gente tem muitas pessoas boas, muitas pessoas especiais, enfim, blá blá blá. Mas tem coisas que a gente vê, assim, que a sociedade mesmo ou as pessoas em si não tá certo, sabe? Tem muita coisa errada. A gente vê que, principalmente hoje, esses adolescentes, assim ó, a galera de 14, 15 anos pra cima, entre 14, 20, 20 e pouquinhos anos, é uma geração, pra mim, completamente perdida e, pra mim, a pior geração já existente. Não tem como. Em níveis de futilidade, de imbecilidade, de burrice, de criancice, de seres insignificantes que são. E eu falei pra ele de uma história que aconteceu esses dias, quando eu tava na piscina, eu fui num clube aqui que eu sou sócio, chegando lá na piscina, a gente ficou o dia inteiro na piscina, no final da tarde, 5, 6 horas, a gente foi num barzinho que tem lá pra comer, pra depois ir embora. Quando a gente sentou na mesa, do lado tinha uma mulher, uma guria, devia ter em torno de 20, 20 e pouquinhos anos, e eu reparei que ela tava com um livro dessa grossura em cima da mesa. Eu achei estranho, porque tu não vai num clube de piscina, né, cheio de coisa pra tu fazer, piscina, uma galera e tal, pra tu ler livro, mas tudo bem. Um minuto depois, foi muita coincidência, porque logo quando eu cheguei, um minuto depois, sabe o que que ela fez? Ela abriu o livro, numa página aleatória qualquer, chamou a amiga dela, fez uma pose assim, como se estivesse lendo o livro, assim, bem com a mãozinha assim, ó, né, com o fundo da piscina, e a amiga dela tirou a foto. E aí, o posterior, você sabe o que aconteceu depois, ela com certeza postou nas redes sociais dela, com alguma frase de impacto, com alguma frase bonitinha, sendo que com certeza, se tu pedir pra ela escrever uma frase, ela vai escrever com 200 erros de português, ou se tu pedir pra ela ler um livro, um parágrafo pra ti, ela vai ler completamente errado, porque com certeza é uma pessoa vazia, burra, imbecil e completamente fútil. Cara, o que que leva uma pessoa a fazer isso? Ir numa piscina, levar um livro de uns 2kg, porque era um puta de um livro grosso, parecia ter uma enciclopédia, e abrir aquele livro, fazer a amiga tirar uma foto, fechar o livro e continuar como se nada fosse. Cara, aí que tu vê que a coisa tá feia, sabe? A coisa tá muito feia. E aí, hoje eu tava assistindo os vídeos aqui no Instagram, e me deparei com uma notícia, um cara comentando um vídeo, sobre uma guria, que pasmem, se vocês não sabem o que aconteceu, eu não vou falar o nome dela aqui, eu não vou botar link nem nada, mas procuram, procurem aí no Google, vocês vão achar. Uma guria, não sei quantos anos ela tem, com certeza tem menos de 20, ela tava com a mãe no hospital, praticamente em coma, segundo ela, não tava totalmente em coma, mas tava em coma, vamos dizer. E ela fez uma porra de um vídeo dançando do lado da maca da mãe, a mãe lá, estatelada lá, ela fez um vídeo, cara, dançando aqueles tiktok, aqueles lixos daqueles tiktok, do lado da mãe morrendo, e do outro lado tinha o irmão dela. Inclusive, durante esse vídeo, de alguns segundos, ela faz todas aquelas danças absurdas, ridículas, que eu tenho um pavor, asco, nojo, e ela meio que cai em cima do irmão dela, o irmão dela dá uma olhada pra ela assim, com uma cara tipo, ô meu, vai se fuder, sai da minha frente, sabe? Aí, se vocês conseguirem achar o Instagram dela, e também posso botar nos comentários, vou botar, foda-se, é um lixo de uma pessoa, não vale porra nenhuma, ou vou botar na descrição. Depois ela fez um videozinho, ai, né, chorando por causa da repercussão que fez o vídeo. E aí, beleza, né, tu fica até com 1% de pena, porque eu não tenho pena de gente assim, e tu segue ali o feed dela, uma semana depois, uma semana depois, cara, ela tá postando videozinho e ainda postou assim, voltamos com os videozinhos. Tipo, meu, meu Deus, cara, meu Deus, que pessoas que criaram, cara, que pessoas que as pessoas que têm a minha idade, 30, 40 anos, criaram, sabe? Que tem os filhos aí com 14, 15, 16 anos, o que que vocês fizeram com essas pessoas? Meu Deus do céu, que geração lixo, podre, imunda, fútil. Cara, não dá pra aproveitar nada dessa gurizada. A cada 10 gurizada que tem aí entre 15 e 20 anos, dá pra tu aproveitar um, meu. Puta que pariu, que geração lixo, a mãe da guria morrendo em coma na porra do hospital e a desgraçada vai lá fazer vídeo de TikTok, velho. Eu nem tenho essa porra de TikTok, porque eu acho que só tu baixar essa merda e tu ter no teu celular, tu já é um demente. Se tu tem isso aí no teu celular, tu tem um pouco de consciência, deleta essa merda. Usa o Instagram, usa o Facebook, beleza, que são ferramentas hoje importantes pra tu se relacionar, pra tu, às vezes, no Face, tu ter uma notícia, alguma coisa assim, no Instagram pra tu postar umas fotos e tal. Meu, tira essa merda do teu celular, sabe? Se o teu filho fica o dia inteiro nessa porra do celular, cria um pouco de consciência e de juízo. Tira essas merdas da cabeça dessas crianças, velho. Cara, que tipo de relações vão ter essas pessoas? Que tipo de sentimentos têm essas pessoas? Cara, tu não tem sentimento de respeito nenhum. Daí vem ela depois lá postar um vídeo da mãe dela dançando com ela e irmão dela, querendo, claro, justificar que, ah, eu postei o videozinho dançando no hospital com a minha mãe porque ela é uma pessoa alegre, não sei o que. Vai se fuder, cara. Vai se fuder, vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu, não tem noção nenhuma. A mãe dela, infelizmente, que morreu, criou uma demente, uma idiota. Cara, eu te juro, se eu tô no mundo espiritual, eu descubro que meu filho fez isso, eu volto a vida inteira pra assombrar ele. Eu fico 50 anos numa porra de um umbral, mas eu fico assombrando a vida dele pra ele virar gente, cara. Meu, tem coisa que me indigna hoje em dia é ver isso. Meu, uma coisa é tu passear, tu viajar, tu ir comer uma coisa, tu postar, postar uma foto de um prato. Isso é uma coisa que eu faço. Uma foto de um animal que eu gosto, da natureza, de uma praia. Meu, isso aí já extrapola, velho. Isso aí extrapola o bom senso, cara. Esses videozinhos aí, por si só, são ridículos, nojentos, abjetos, porque mostram o quão fúteis são essas pessoas. Cara, tem pessoas no meio da rua fazendo vídeo, pessoas em lugares completamente inadequados fazendo vídeo, completamente assim, ó. Tu vê que são pessoas fúteis, completamente vazias, fazem isso pra parecer, pra chamar atenção, tanto é. E aí tu vê que... Aí a gente pode entrar, como a sociedade tá doente, principalmente aqui no Brasil, que tu pega um perfil desse tipo de guri aí, cara, tu acha que vai ter quantos seguidores? Vai ter 500, 200? Vai ter um milhão, vai ter 2, 3, 4, 5 milhões, principalmente mulher, principalmente perfis de mulher. Aí entra outra coisa, homem é bicho filho da puta, só pensa com pau mesmo. Então tem uma putinha que nem essa aí, que fica rebolando, e aí os caras que ficam fazendo, ficam seguindo essa merda, e pra ver bunda e peitinho de vagabunda, velho. Sabe? Pra mim, homem que segue esse tipo de perfil aí, é bando de uns frouxos que não pegam mulher, velho. Tu acha que tu precisa, se tu pega a mulher, ficar seguindo o perfil de vagabundinha? Quem tá aqui e pega a mulher, seja solteiro, ou se hoje tá casado e pegava a mulher, que é o meu caso, meu, tu sabe que tu não precisa ficar olhando vagabunda pra tu pegar. Sabe, meu? Ô, homem é burro também, cara, homem é burro, dá assistência e dá audiência pra esse tipo de vagabunda, velho. E tem muita mulher que segue, porque acha, ah, que legal, não, só vou fazer igual. Ô, me desculpem assim o desabafo, velho. Desabafo, mas eu não tenho mais saco pra essas coisas, sabe? É por isso que eu não posto vídeo. Tu acha que eu fico vendo vídeo? Tu acha que eu fico postando vídeo? Tu acha que eu fico... Ô, nem notícia eu vejo mais, meu. Sabe? Esses dias eu tava falando com o Carlos Henrique, um amigo meu, que inclusive é inscrito no canal, de repente ele tá vendo o vídeo aí, e ele perguntou pra mim e tal, eu falei pra ele, ó, meu, nem notícia eu vejo mais. De vez em quando eu entro, tipo, num site, sei lá, num globo, numa terra, algum site, assim, mais nacional pra tu ver uma notícia geral, tipo, ah, caiu um meteoro nos Estados Unidos. Só pra isso, velho. Só pra não me sentir tão alienado, sabe? Porque a minha vida eu toco. Agora, quando eu vejo esse tipo de coisa, velho, eu... Ô, me desconcerta, sabe? Me desconcerta. Eu realmente tenho nojo disso. Eu tenho nojo. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. É surreal. É surreal. Eu sei que muita gente, algumas pessoas que podem ver esse vídeo, vão dizer, ai, nossa, aqueles idiotas, sabe, meu? Sabe aqueles idiotas que são depressivos e vêm aqui dizer que a minha vida é uma bosta porque eu tô reclamando? Bom, sinto muito informar, minha vida é maravilhosa, graças a Deus. Graças a Deus. Tenho minha família, tenho amigos, tenho minha mulher, tenho carro, tenho trabalho, tenho formação, enfim, tudo. Eu não preciso de mais nada na minha vida. Só saúde. Saúde, graças a Deus, também tenho muita, bastante. Então, minha vida é perfeita, dá pra dizer que é perfeita. Pra ficar mais perfeita, eu só teria que ganhar, tipo, o salário do Neymar, um ano. Só isso, tava bom. Mas tirando isso, tá ótimo. Então, a minha vida, graças a Deus, é perfeita. Agora, não é porque minha vida é perfeita que eu não posso ficar puto da cara com um bando de imbecil que existe nessa porra desse mundo, velho. Não, não. Eu tenho esse direito. e eu tenho esse direito de vir aqui fazer um desabafo nessa porra desse meu canal. Cara do céu, é assim, ó, eu fico, eu, eu, eu não, é difícil dizer assim que eu não me surpreendo mais porque cada vez eu me surpreendo mais, cara. Sabe, às vezes quando eu abro aqui o Instagram e resolvo assistir um vídeo ou outro que eu começo a passar e daqui a pouco aparecem essas bobagens, eu fico com essa cara assim, ó, e vou passando vídeo assim. Eu, tipo, cara, o ser humano tá fazendo isso mesmo. O ser humano tá dançando na frente da mãe praticamente morta. É sério isso? É sério? Ô, tem outra coisa, velho, com relação à morte agora. Meu, tem pessoas que ficam postando toda hora, tipo, ah, a pessoa tá doente, ai, minha mãe está doente, blá, 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 peço orações, blá, como se isso fosse adiantar alguma coisa, vai tomar no teu cu, filho da puta. Tu acha que as orações ali que tu tá pedindo no Face vão resolver alguma coisa, cara? Sabe, vai tomar no teu cu. Aí depois fica postando, ai, lamento informar que minha mãe morreu. Cara, como se fosse assim um feed mesmo, tipo, ah, tem que ficar anunciando. Aí depois tá lá, minha mãe morreu, vai ser, né, na capela tal. Aí depois de uma semana, ah, uma semana que minha mãe morreu, e aí depois, uma semana depois, posta que nem aquela retardada, ai, voltamos com a programação normal, vamos fazer videozinhos, vai tomar no cu, gente doente, gente doentia, gente doentia, porque se tu tem simpatia, empatia e amor por uma pessoa, tu jamais vai ficar fazendo isso, velho. Jamais vai ficar expondo as pessoas a isso, ao ridículo. Jamais vai expor um pai, ter uma mãe tua, qualquer pessoa, meu, tu vai ter o mínimo de respeito. Sabe? A pessoa tá doente, respeita, velho. Tu não, oh, na verdade, tu não tá respeitando nem a ti mesmo, a pessoa que faz isso, tu não tem respeito nem por ti mesmo, porque tu se coloca num, num papel tão baixo, mas tão baixo, que tu não tem respeito por ti mesmo, tu é um lixo de pessoa, tu é um lixo de ser humano, velho. Tu é um lixo de ser humano, meu Deus do céu. Sabe? A gente percebe isso quando vai nos lugares, pô, tu vai num lugar às vezes, tu vai, sei lá, num bar, como já aconteceu comigo, tu vai num bar, oh meu, tu tá lá com teus amigos, que nem eu fui uma vez, por exemplo, com meus primos, tá? Oh, tu tá lá, tu tirou uma selfie com teus primos, tu postar, beleza, meu, acabou, tira uma selfie, uma fotinho de um copo, que é bonito, eu acho legal isso aí, bala pra caralho, às vezes as pessoas tinham umas fotos massas e tal, eu gosto disso. Agora, meu, por exemplo, nesse dia que eu fui com meus primos, meu, 90% das pessoas, mulheres, né, que era um bar onde vai bastante mulher, cara, 90% daquelas filha da puta, daquelas retardadas no celular, velho. Se tirasse uma foto geral, a foto ia ficar com 90% das pessoas assim, ó, entendeu? Ó, vão se fuder, que geração doente, cara. Bom, tu vai esperar o quê? Tu vai esperar o quê? Se tu tá, às vezes, em algum lugar e tu vê um bebê de 1, 2, 3 anos com a porra de um celular na cara, porque o pai e a mãe não conseguem educar, o pai é um frouxo, a mãe é uma vadia que quer ficar livre, aí larga a porra do celular o dia inteiro pra uma criança. Cara, se eu tivesse um filho hoje, ou o dia que eu tiver um filho, vai ter o celular o quê? Lá por 10 anos, 15 anos, sei lá. Até lá não vai ter celular. Tu acha que vai... Cara, as pessoas não me conhecem mesmo, meu Deus do céu. Ô, tu acha que eu vou ser um frouxo, um bosta? Primeiro, de ser um frouxo, e segundo, de estragar a vida do meu filho, dar um celular pro meu filho com 1, 2, 3 anos de idade, 4, 5 anos, velho. Tu acha que eu vou ser um bosta de fazer isso com outro ser humano? Se é pra eu ter um filho e fazer uma merda dessa, eu não tenho, cara. Eu não tenho. Pra mim é que nem tu ter um animal de estimação e maltratar, é que nem tu ter uma casa e não cuidar, ter um carro e não cuidar. Tu tem um filho e fazer isso, é melhor tu não ter, cara. Ter filho pra dizer, depois tu cria esse tipo de retardado que vai dançar do lado do teu túmulo? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha, é como às vezes a gente vê os comentários legais dos caras nessas postagens, né? Realmente o fim do mundo, o apocalipse, se torna uma solução, uma esperança, né? Porque, sinceramente, cara, tu pega um país que nem o Brasil, sei lá, eu acho que 70% da população podia simplesmente assim, ó, sabe? Ô, boa noite. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Porque assim, a sociedade vai, ela anda, as pessoas conseguem trabalhar, as pessoas trabalham, um vira engenheiro, o outro vira carpinteiro, o outro vira mecânico, beleza. Pra essas coisas, essas pessoas são capazes, são, sabe? Agora, meu, mentalmente falando, emocionalmente falando, espiritualmente falando, socialmente falando, as pessoas, a maioria são uns lixos, cara. São lixos de pessoas. Pessoas não têm respeito, não têm empatia, sabe? Pessoas que fazem barulho, por exemplo, quando moram em apartamentos ou bairros, pessoas que maltratam, sei lá, animais, pessoas que fazem isso com os familiares de dançar, na frente do túmulo, praticamente, da pessoa. Cara, essas pessoas socialmente falando, são completamente doentes. E por que que tu acha que cada dia a mais tem, tem suicídios e gente doente mesmo, né? Com depressão, a famosa depressão. E aí, um dia que eu vim aqui, fiz um comentário sobre depressão, que eu sei que existe a depressão, a doença e tal. Mas assim, ó, vamos combinar, é muita semvergonhice, é muita falta de, sabe o que? Pai e mãe presente. É falta de ter, assim, rédea, tá entendendo? Falta de ter rédea, falta de ter alguém pra dizer, meu, isso aí que tá fazendo é ridículo, pegar o celular e jogar no lixo. É falta disso que falta. É isso que falta. E aí, a gente cria uma porra de uma geração que não é acostumada a ouvir um não, não é acostumada a ouvir, ô meu, o que tu tá fazendo é ridículo, seja homem, seja mulher. E aí, a gente tem essa geração que a gente tem hoje. Doente, cada vez mais jovem se suicidando, porque não aguentam, ai, porque a Patrícia, ela não me deu oi hoje, ai, o meu celular caiu no chão, quebrou a tela, como é que eu vou ficar com o meu TikTok sem postar a foto? Aí vai lá e se enforca na porra de um coqueiro. Infelizmente, essas notícias não são corriqueiras, porque eles não podem noticiar, mas se tu pesquisar, tu vai ver que cada dia a mais os jovens estão se suicidando, estão entrando em depressão, são doentes. Ué, por que será? Conversa com a tua mãe, com o teu pai, com a tua avó, que tem 40, 50, 60 anos, pra ver se na época deles tinha isso aí. Não tinha porra nenhuma de depressão, não, meu filho. Não vem com esse papo aí. Não, não na porcentagem e na proporção que tem hoje. Hoje, às vezes tu vai falar com 10 pessoas, ou tu tá dizendo que tá tomando remédio, que tem depressão, que não consegue dormir, que não consegue acordar, que não consegue trabalhar. A sociedade é completamente doente, e aí tu vem aqui dizer que a sociedade tá completamente doente, vão te criticar, né? Meu Deus do céu, cara. Não, mas o errado sou eu. Ui, tranquilo, aceito, aceito a culpa, ou errado sou eu de achar que essas pessoas são doentes. 16 minutos e 48, 16 minutos e 50, 17 minutos de vídeo sem corte nenhum. Vou só postar aqui. E é isso aí, galera. Comentem aí e até um próximo vídeo aí.